Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. É mais uma vez um grande prazer poder entrar aí na sua casa, sentar do seu lado no sofá e bater esse bate-papo. E a gente se sente privilegiado, porque de uns tempos pra cá a mulher começa a reivindicar espaços, espaços, espaços. E esse aqui é seu, mulher. Esse é só pra você. Essa é a Rede Boas Novas. 24 horas transmitindo Jesus, um milagre ambulante. E esse é um lindo dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Se está sol lá fora, glória a Deus. Se não está, se está chovendo também, glória a Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Escolha viver a vida de forma leve, de forma bem-humorada. E desse jeito, eu tenho certeza que você vai descobrir que metade dos problemas vão embora e que a vida fica muito mais fácil. Eu costumo dizer que a vida é fácil e a gente que complica, né? Então, escolha um desafio aí pra você, mulher. Eu sei que pra mulher é difícil, tem semanas mais do que outras. Nós temos hormônios. Mas um desafio aí pra essa semana. Escolha ver o lado bom. O copo está meio cheio. Escolha sempre ver o lado melhor das pessoas. Escolha ver o lado melhor do problema, da situação que você está vivendo. O lado melhor do seu marido. O lado melhor do seu pai, da sua mãe, do seu cunhado, do seu primo, que você não fala há muito tempo. E com certeza, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Eu sou Tereza Gomes e pra mim é um grande privilégio ser sua amiga, mulher que está em casa. Essa é a TV Boas Novas e você manda nesse programa. Participe com a gente, mande seu e-mail, mande sua sugestão, ligue pra gente. Você manda! Se você quer ouvir um tema aí, se a gente discutir aqui um tema que você tem interesse, se você ainda não assistiu o Espaço Feminino sobre isso. Tereza, eu gostaria de aprender uma receita que eu vi por aí. Arruma alguém aí pra ensinar pra gente. Ou então, põe a tirana pra cozinhar. Olha, gente, eu gosto de cozinhar, mas para aí, pega a live comigo, tá? O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21-2112-6222. Lembrando também que esse Espaço Feminino, bem como todos os outros Espaços Femininos que já passaram e outros programas da Grácia Boas Novas estão no nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br Boas Novas Oficial. Assim como várias outras redes sociais, Boas Novas tem tudo. Não tem desculpa pra não assistir, não tem desculpa pra não saber. Entre, se inscreva, curta, comente. Estamos aqui porque você está aí e porque Deus ainda está no céu. Porque quando ele chegar, Boas Novas sai do ar. Gente, hoje o nosso tema, falei tanto e não disse o tema, né, gente? Olha que isso. Bonito, hein, Tereza? O tema hoje é Crianças com Agendas Superlotadas. Esse tema é muito bom e para conversar comigo eu tenho aqui Priscila Crispim, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada, Tereza. Também, nossa conhecida Vânia Guatimozin. Seja muito bem-vinda, ela é psicopedagoga. É um prazer. E na música, Ângelo Rosa. Um homem, mas que é bem-vindo no Espaço Feminino. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço. Eu estou aqui só para acrescentar, né? Porque as mulheres, elas hoje estão no controle de tudo e a gente só fica por trás dos bastidores. Não tem por isso. Assim como aí na sua casa deve estar você, mulher, com o seu esposo, seu filho sentado aí no sofá. Nós temos o nosso espaço, mas os homens também são muito bem-vindos na nossa vida, né? E esse tema é muito legal porque a gente, às vezes, enche mesmo a agenda dos nossos filhos e não é com a intenção ruim. Às vezes a gente quer ajudar, né? Só que a gente não sabe. Tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim de encher a agenda das crianças, né? Verdade. Porque aí a gente pula uma fase, que é a infância. E que o primordial nessa idade é brincar. Porque brincando também se aprende. A questão é ter limite. Você pode inserir alguma atividade física, um curso, mas sempre tendo limite e respeitando que a criança tem uma compreensão diferente de um adulto. E que o espaço dela é lúdico, né? Então, tem que ter espaço para brincar sempre, né? Priorizar a brincadeira. Legal. É, eu acho assim que é importante sempre ter bom senso, né? Nesse momento de organizar a agenda da criança. Porque a gente sabe que a criança tem todo um desenvolvimento que é preciso ser respeitado, né? Então, papais e mamães, tenham cuidado nesse momento, né? Eu acho que a gente começa... Para não prejudicar o desenvolvimento infantil. A gente começa do básico. Hoje em dia, mãe e pai estão trabalhando muito. E o horário se torna um negócio complexo. E a gente tende a querer imprimir na criança o nosso horário para facilitar a nossa vida. A gente, criança, não consegue dormir seis horas numa noite e está bem no outro dia. A gente não sabe por que aquela criança é tão mal-humorada, né? A gente tem que entender que a agenda de criança é brincar. Tudo tem a sua parte. A escola, o dever de casa, o cumom, enfim. Mas a agenda de criança é brincadeira também, né? Isso faz parte. E eu lembro que, um tempo atrás, eu acho até... Criança não podia fazer nada. Criança tinha que estar em casa, tinha que estudar e depois tinha que estar em casa. Não, não pode trabalhar, não pode nada. O que aconteceu? O que mudou? Qual foi o interruptor que desligaram aí no cérebro, que de uma hora para outra, de criança não poder fazer nada além de estudar, passou a criança, tem que fazer tudo para aproveitar, não sei, para gastar energia, para o que aconteceu. Parece que voltamos a uma realidade que existia antes do século XIX, em que não existia infância. Criança era um mini adulto. Vestia-se como adulto, ia para as fábricas, não é? Então, assim, voltamos um pouco nesse aspecto, no sentido de não respeitar o espaço dela. E aí, tem a questão de uma agenda lotada, de inserir muito conhecimento, porque hoje parece que os pais focam no aprendizado. A criança precisa aprender rápido, precisa aprender inglês, aprender francês. E dizer que até, assim, é uma desculpa de muitos. Não, porque nessa idade a criança aprende mais rápido, então tem que fazer tudo agora para garantir o futuro. Pô, deixa de aprender no resto da vida? O que é complicado é a gente querer determinar o tempo para essas coisas acontecerem. Tem tempo para todas as coisas, a palavra diz isso. Então, é muito importante ter esse cuidado. Eu tenho um filho que tem 7 anos, ou seja, está no momento da adrenalina, né? Eu tenho um filho, eu vou até meio que revelar um pouquinho a minha idade, eu tenho um filho que vai fazer 18. O que é isso? Então, você imagina. Você dorme no formal, meu filho? Pelo amor de Deus, acho que toda mulher quis perguntar isso agora, né? Deixou de ser criança muito cedo. É, é verdade. Pulou o etapa. Eu acho que ele pulou etapas. Isso, é exatamente isso. Às vezes a gente antecipa algumas coisas que não tem que acontecer, né? Tem que deixar a criança curtir o momento de ser criança. Exatamente, é verdade. Você pega o seu filho com 7 anos de idade, deixa... Claro que você não vai deixar de dar uma atividade bacana para ele, um judô, um karatê, que é para ele pôr a energia dele para fora, colocar ele numa situação tipo um inglês, né? Para fazer mais, se colocar mais do que isso, vira excesso e uma responsabilidade, além do que a idade dele supõe. Angela, esse papo está quente e tem muita coisa para falar sobre isso. O programa acho que vai ser pequeno hoje, vamos ter que fazer parte 2, parte 3, parte 4. Mas eu queria ouvir música. Essa voz eu conheço e ela é muito boa. O CD Deus tem pressa e a música Sou o Teu Deus, é isso? Isso. Todo o teu. Vamos nessa. O CD Deus tem pressa e a música Sou o Teu Deus, é isso? Anunciar-te-ei, grandes coisas que jamais ouvi. Digo sim, que tenhas paz em mim, o mundo eu venci. Se anime, sou o Teu Deus, vou 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 Teu Deus. Vinde a mim, todos que estás cansados, sobrecarregados, vinde a mim, todos que estás cansados, sobrecarregados. E só assim, saberás que o que eu tenho pra você é sobrenatural. Sou o Teu Deus, sou o Teu Deus, sou o Teu Deus, sou o Teu Deus, eu sou como presente na hora da angústia. Sou o Teu Deus, sou o Teu Deus, sou o Teu Deus. Estre Deus, sou o Teu Deus, sou o Teu Deus. Amém. 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 da era, não que não existisse violência quando a gente era pequeno, mas de uns tempos para cá começaram a subir mais apartamentos, mais prédios, mais coisas, que as pessoas ficaram um pouco mais isoladas. E aí a sensação, já que sempre existiu a violência, mas eu digo a sensação de insegurança ficou mais acentuada de um tempo para cá. Eu, por exemplo, sou uma, minha filha não brinca na rua. Como eu, brincava, pelo menos não brinca. Medo, entendeu? E aí, enfim, alternativas. O que eu posso fazer para a minha filha queimar essa energia que eu queimava na rua? E aí a gente cria, eu acho, eu estou falando para caramba, mas eu estou deixando o gancho para elas falarem. Uma sensação de que eu estou trabalhando é chata. Nessas horas que eu estou chata, eu amo o que eu faço, mas assim, chato. Mas a minha filha fazendo vôlei, basquete, queimada, natação, não, gente, isso não é trabalho, isso é gostoso. Para ela não vai cansar, não enche a agenda dela. Quando, na verdade, para a criança, o que é fora de casa, o que é longe dos pais, é quase como um trabalho, não é isso? É, a questão é, quando você brinca, isso é espontâneo. Quando se tem uma agenda e uma rotina, isso já passa a ser obrigação. Então... No início pode até ser legal, né? No início é legal, a criança vai curtir como uma brincadeira. Mas aí, toda semana aquilo é muito quadradinho, a segunda natação, a terça, não sei o que. E isso passa a ser uma rotina muito fechada, né? Então, é claro que há momentos e momentos, né? A criança precisa de uma rotina para se desenvolver. Mas isso acho que a escola já faz para a gente, né? Sim, precisa organizar. Então, a escola já tem um papel que tem esse princípio aí, né? De ter o horário. Você vê que final de semana, pelo menos eu tenho um filho de 4 anos, então, assim, final de semana é difícil, porque creche ele come 11 horas. Final de semana é impossível. Então, final de semana eu permito sair um pouco dessa rotina. Faz bem, né? Faz bem. Para ficar livre um pouquinho. Eu vejo assim também que esse mundo da competitividade também, né? Faz com que os pais se preocupem muito mais. A minha criança, ele precisa saber mais, ele precisa estar mais atento, ele precisa... Parece que isso é uma coisa que fez também, robotizou muito, né? É verdade. E também criou esse mundo, né? É verdade. Assim, onde a criança, ela não está sendo respeitada. É verdade. Porque é uma coisa muito importante, a criança tem a sua fase... Tem que ser ouvida, né? Ela tem a sua fase de desenvolvimento. E como... Tu falaste, vamos pegar esse teu gancho. Ela precisa ser ouvida. Quando ela não é ouvida no seu dia a dia, porque ela não tem esse tempo para ser ouvida, ela vai ficando estressada, entendeu? Então, a criança, nas suas brincadeiras, ela aprende tudo. A se socializar, a relacionar, a resolver as suas questões. Ela cresce. Ela... Então, assim, é muito... É incrível como as pessoas não estão... Brincar não é só brincar, né? É crescer, desenvolver. É desenvolver, é crescer, é aprender, é sair daquela... Daqueles problemas que aparecem no momento, entende? Então, assim... E, às vezes, o pai, a criança está estressada, o pai não consegue entender por que aquela criança está tão estressada. Nós estamos muito propícios a criar um estresse nos nossos filhos, colocando, impondo regras que são pesadas para eles, que não é o momento deles viverem. Essa palavra pesada foi muito bem colocada, porque não é que a gente pense que a criança não tem que ter as suas obrigatoriedades. Tanto que, ou eu, como psicopedagoga, eu colaboro muito com a criança no momento de fazer a sua... Organizar como ele vai estar em casa, como vai estudar, como vai... Então, a gente sabe que ele precisa ter as suas responsabilidades, mas ele precisa viver a sua infância, sob pena de ter o seu desenvolvimento comprometido. Antes de a gente continuar esse papo, eu volto contigo. Eu queria primeiro fazer um parênteses. Antes de todo mundo desligar a TV que está em casa, pai e mãe que estão assistindo, a gente não está metendo o pau em vocês de maneira nenhuma, porque eu sou mãe. Todos aqui, pais e mães. E a nossa intenção é sempre melhor, até às vezes, dar para o nosso filho o que a gente não teve. A gente só está aqui no intuito de educar, ensinar e ajudar os pais nesse momento, porque às vezes as crianças têm comportamentos que a gente não entende e fala, poxa, estou dando tudo para o meu filho que eu não tinha, por que ele está tão estressado, por que ele não me obedece, por que ele não tem paciência, por que isso... E às vezes é uma coisa que a gente não está vendo. Porque às vezes o que eu tinha é o que seria fundamental para ele hoje, que era essa liberdade de brincar, essa liberdade de criar, de experimentar, de construir, desconstruir. Aquele negócio do copo meio cheio, né? A gente achava, poxa, mas a minha vida era tão simples, eu não tinha nada, quando na verdade, não. Às vezes tu tinha tudo. O que o teu filho quer é poder brincar na rua, isso ele não tem, né? É importante também, atenção. Os filhos querem a nossa atenção. Eu lembro que uma vez eu estava saindo para trabalhar, naquela agitação de manhã cedo, né? E aí meu filho sentado na sala, ele olhou para mim, chorando. Eu falei, meu filho, mamãe tem orado. Brinca comigo, sabe aquele olhinho do gatinho do Xurek? Isso acaba com a gente. Aí eu sentei, olhei, cinco minutos eu tenho para você, meu filho, não importa se eu me atrasar hoje. Eu me emocionei, sentei, eu brinquei com ele cinco minutos. Horrível, né? Tu se sente nada quando vê teu filho, mamãe, por favor. E aí eu acabei a brincadeira, levantei agora, vamos para a creche? Vamos, mamãe. Estava calminho, parou de chorar, ele queria a tensão. Então, muitas vezes, parar, ouvir e perguntar o que a criança está sentindo. Eu trabalho com educação emocional e eu dou liberdade para o meu filho expressar o que ele sente e explicar porque está sentindo tristeza, raiva, medo. Mesmo porque a gente tem um pouco de, às vezes, acho que isso está mudando mais para cá, porque as crianças hoje em dia estão muito mais inteligentes em tudo. Parece assim, eu vejo minha filha dizer umas coisas que eu penso, eu não tinha essa maturidade quando eu era criança, mas a gente acha um pouco que porque tem dois, porque tem três, porque tem quatro anos, não está entendendo o que está se passando. não está entendendo o filme violento que eu estou assistindo na televisão, não está entendendo a briga que eu estou escondendo com o meu esposo, não tem emoções, eu que tenho que impor uma rotina para ele, quando, na verdade, eu tenho aprendido isso. A minha filha entende muito mais do que eu poderia imaginar. Sim, com certeza. E fala, acho que vocês, do ponto de vista pedagógico e psicológico, podem falar mais do que eu, né? Sim, sim, entendem muito mais do que a gente imagina e eu acho que é importante ouvir. É claro que eles entendem de uma forma limitada, né? Dentro da capacidade... E que bom! Sim, mas assim, percebe que tem algo estranho. Eu me mudei recentemente, tenho um mês e meu filho ficou extremamente agitado, agitado, Vânia. Ele ficou, no primeiro dia, ele, eu não vou dormir nessa casa, está horrorosa, claro, não estava nada arrumado, mas ele ficou desnorteado. Ele falou, eu quero minha casa velha, eu quero minha casa... Agora, ele fala, mamãe, agora eu estou calminha, porque agora as coisas estão se assentando para nós também, adultos, e para ele. Então, assim, entender que ele estava num momento difícil, mudança. Assim como a gente, né? Com certeza. E estava demonstrando como? Agitado, não se habituando à casa, ainda não está dormindo no quarto dele. Só os sinais, né? Então, respeitar, sentar, ouvir, né? Às vezes, meu filho faz algumas coisas, eu lhe vi o que você quer, porque às vezes a gente não entende, ele não é específico. Olha para mim, eu quero um beijo. Eu falei, ah, então pede, porque assim eu não sinto. Ah, minha filha de mamãe, eu quero você. Eu quero colo. Eu fico, acaba comigo, eu quero você. Mas às vezes está ali, né? Na agitação, fazendo outra coisa. Então, é importante ouvir a criança. Agora, é interessante isso, porque não tem idade, né? Não, não. Para sentir essa carência. E nem a carência. É uma necessidade que nós temos, né? De ser, esse acolhimento, né? De sentir agressado. Então, achei muito interessante, só mudando assim um pouquinho, mas mesmo, eu tenho uma amiga que ela ficou casada durante 29 anos. E eu jamais imaginei que um dia eles pudessem romper aquele relacionamento. E elas têm três filhos. E filhos da idade dos meus. Aí, outro dia, nós estávamos conversando, ela me disse assim, Vânia, tu sabes que eu... Ela fala você, mas você sabe que eu nunca imaginei que filho mais velho também fosse sentir a separação, o meu divórcio. Aí, eu disse, não tem idade, porque eles viviam aquela estrutura familiar. A mudança. Qualquer mudança é difícil, né? Qualquer ser humano sente, independente de idade, isso. Claro, a criança mudou de casa. É complicado, né? É complicado, é complicado. Até mudança para melhor, né? Sim. Mas tem algo ali, você até... Então, vamos voltar para a nossa criança. Eu acho assim, a gente tem que entender que a gente sente emoções e sabe expressar. Eu estou ansiosa, eu estou estranhando o ambiente, eu estou... Gente, tem coisas que criança não sabe dizer. Criança é corporal, ela vai reagir de maneiras diferentes. Exatamente. E a gente tem que aprender a detectar isso. Eu sei que num caso de mudança, num final do dia que tu carregou mil caixas, tu também está cansado, tu também está estressado, tu quer dormir, mas a criança está pirando e tu não está entendendo. Poxa, essa criança ali carregou a caixa, essa criança ali fez isso. Mas existe também... E é o jeito da criança expressar, né? Vocês podem... Eu estou aqui falando como se eu fosse isso, né, gente? Deixa aqui a psicóloga, a psicopedagoga falar. Essa é a sua mãe. Você está colocando a tua experiência, né? E as mães vivem... Nós, mães, vivemos as nossas experiências e às vezes a gente não está compreendendo o pai, a mãe, não estamos compreendendo o que está se passando, né? E a gente até dessa forma esclarece um pouco que tudo isso é natural. O que não é natural é a criança não ser respeitada e ter a sua agenda lotada nesse... E esse momento é o ideal, porque é o momento em que as agendas estão sendo compostas, estão sendo configuradas, né? Então, poxa, se há uma oportunidade de diminuir um pouquinho essa responsabilidade dessa criança nesse momento, vamos repensar. Porque com certeza, às vezes, o primeiro bimestre, a criança vai muito bem na escola. Eu já estou falando na sua aprendizagem, né? O que vai refletir. Quando chega lá no segundo bimestre, a criança já está... Ah, ela já está começando a ficar estressada. É, o oba-oba passa, né? Já não está mais conseguindo dar conta daquilo tudo, né? Já não é tão fantástico estar naquele... Fadiga, como qualquer ser humano. E outra coisa também que eu me lembrei agora é que eu tenho uma paciente, tem uma filha especial. Legal. E a agenda é super cheia. Olha. Porque ela tem um problema cognitivo, então ela tem um atraso motor na fala. Então vai a inúmeros profissionais, fono, AT. Então, assim, precisa respeitar. E ela traz isso que a criança não quer mais fazer nada. Eu falei, mas olha a agenda dela. Então como é esse respeitar que eu entendo a pressa, imagina, de ter uma filha especial. Que precisa acompanhar um ritmo aí para melhorar o desenvolvimento dela. Mas como é respeitar que mesmo assim ela é uma criança e que quer brincar também, que vai aprender num tempo diferenciado. E a gente, eu acho que desvaloriza o valor do aprendizado de criança brincar com criança. Nossa, é fantástico isso. Eu acho que a gente tende a desvalorizar isso um pouco. E também de criança ter um tempo de brincar sozinha. Eu acho que essas duas coisas são muito importantes. Tem que levar ela para dar uma atividade, porque isso, 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 isso. Mas criança com criança, cara, eu acho que é o que mais desenvolve. Por isso que fala, olha, tu vai ver só o que vai acontecer quando teu filho entrar na escola. Às vezes não é ali por causa do professor. É o acesso que ele vai ter às outras crianças, né? Exatamente. Essa interação, ela é fantástica. Ela constrói. Tem uma situação dentro dessa agenda que ela acabou de falar aqui, de colocar aqui da paciente dela. Que é o seguinte, a mãe está vendo, a criança não quer mais. Ela está com tanta coisa. A mãe tem que ter o feeling de entender, bem, eu vou mostrar para ela que um dia desses aqui, hoje nós teremos que fazer tal coisa, mas não vamos não. Vamos passar um dia, eu e você juntos. Legal, legal só ir. Isso, está faltando a gente. Não tem preço, né? Sim. Não tem preço. E a criança vai perceber que, poxa, hoje eu não fui lá para o psicólogo, hoje eu estou indo passear com a minha mãe. E vou para o parque, vou brincar. Isso, às vezes, dependendo da situação, vale mais até do que o mais. Não vale, com certeza. Sim, é super gratificante. O valor, volta, fala sobre o valor de criança com criança e criança ter o seu tempo também sozinha, né? Brincando. Tem, respeitar, às vezes a criança não quer, a mãe vai super empolgada para a praça, por exemplo, e não quero brincar com coleguinha, né? Então, assim, é respeitar muito isso, que às vezes tem uma questão, até vi uma frase, em algum lugar que eu não me lembro, não me lembro. Não tem problema não, não tem problema. Que era assim, não obrigue seu filho a beijar o outro, né? Às vezes a gente quer que o outro seja educado, meu filho vai lá, beija fulano, não sei. Então, assim, isso é muito mais no ver do que no ouvir. A criança, na verdade, ela repete muito do que ela vê em casa, como os pais são. Então, assim, é respeitar quando a criança não quer cumprimentar, quando a criança não quer emprestar o brinquedo, tem um brinquedo que é preferido. Por que é preferido? O que ela tem que emprestar? Então, às vezes, aquele preferido não quer emprestar, empresta o outro, ok. Mas é respeitar esses direitos da criança no seu espaço e no que é seu. Mas se a criança não tiver vontade nunca também, né? Vai criar um... Mas aí já é o egoísta, né? Porque assim a gente está construindo as questões emocionais, não é? Sim, sim. E elas são fundamentais para a gente ser mais ou menos saudáveis, né? Quais são as consequências que podem vir, né? Acarretar uma criança que tem uma agenda super lotada? É o mal do século, né? Nós temos hoje, que é o estresse, a síndrome do pensamento acelerado, porque não só a agenda lotada... Muita informação. Muita informação, muito eletrônico. Então, hoje as crianças estão muito agitadas, né, Vânia? Demais. Por quê? É muita informação desde o berço. É brinquedo isso, brinquedo aquilo. É porque meu filho não para quieto, mas olha lá, é estimulação o tempo todo, né? É cor, é som. Então, se a gente comparar o meu tempo, né? Que a criança se desenvolvia... Nossa, o meu ainda que é som bem mais. Até abrir o olho, até se mexer. E hoje é tudo muito rápido. Muito instantâneo, né? Então, tem essa aceleração que vem em pequenas coisas. Eu tenho uma conhecida, uma amiga minha, que ela diz assim, gente, hoje em dia as crianças já saem da barriga com mochila nas costas para ir para a escola. Quase pedindo a senha do Wi-Fi, né? Nesse nível. E a obesidade, que é uma questão que isso aí desencadeia vários outros problemas, né? Na criança, no adolescente, né? Então, assim, no meio social. Sim, e que vem de um ritmo. Olha só como é que são as coisas. A gente está falando sobre agenda lotada. Só que hoje tem muita criança também que fica preso atrás de um telefone, atrás de um computador. Aí, o que o pai faz? Para tirar a criança da frente do computador, ele vai a uma atividade para essa criança. Vai fazer um curso disso, um curso daquilo. Aí começa a encher a criança, ao invés de colocar regra e momento para ele pegar um telefone. Eu acho que isso é legal porque, às vezes, até limite é muito interessante. Às vezes, é o jeito do pai não lidar com problema. Exatamente. Não confrontar a criança. E a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre exatamente isso. Limites e mascarar um problema que é eminente. Mas antes eu queria ouvir uma música. Não temas, é isso? O Ângelo Rosa. Quando não há mais esperança Quando não há mais solução Quando a fé se acaba E a tristeza no teu coração Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Não temas Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Não temas Pois estou contigo Assim como cuido do lírio dos campos Eu, Senhor Cuido de ti Quando não há mais esperança Quando não há mais esperança Quando não há mais solução Quando a fé se acaba Não há mais esperança Quando não há mais esperança Saiba que existe um Deus Que olha e cuida de ti Saiba que existe um Deus Eu, Senhor Assim como cuido do lírio dos campos Eu, Senhor Cuido de ti Sou teu Deus Sou teu Deus e muda a tua história Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor Não temas Não temas Eu estou contigo Sou teu Deus E vou te ajudar Vou te ajudar Te ajudar Não temas Eu estou contigo Eu estou contigo Assim como cuido do lírio dos campos Eu, Senhor Eu, Senhor Eu, Senhor Eu, Senhor Cuido de ti Eu cuido de ti Voltamos com o espaço feminino Lembrando você que está em casa Que filhos são herança do Senhor A Bíblia diz que quando a gente é solteiro A nossa vida deve ser dedicada A fazer a obra de Deus A conquistar A trabalhar A fazer o que tem que fazer Mas a partir da hora que nós temos filhos Nosso primeiro ministério Deve ser a nossa família Verdade E existe uma coisa Quando você chegar no céu, meu filho Tu pode ter conquistado o mundo Mas a primeira coisa que Deus vai te perguntar é Como é que você cuidou da sua família? Como é que você cuidou da sua esposa? Do seu esposo? Como é que você cuidou do seu filho? Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família Então, ainda é tempo Jesus está voltando Mas ainda dá tempo de você correr atrás E resolver isso Pede perdão para Deus Pede ajuda de Deus E entenda que o tempo de Deus não é o nosso Só porque eu pedir perdão e ajuda E estou disposta a mudar Não quer dizer que amanhã está tudo resolvido Continua Insiste Não desista do seu filho Não tem mais jeito É um... Meu filho, eu tenho... Filha, sou casada Mas a minha mãe ainda manda em mim Igual quando eu morava na casa dela É impressionante Então, só porque já é um homem formado Uma mulher formada Não quer dizer que não tem mais jeito Continue insistindo no teu filho Se você não insistir Se você não lutar Ninguém vai lutar por você Então, vamos embora Segura a força na peruca, mulher Levanta essa cabeça e corre atrás Porque a vida está aí Para ser vivida do melhor jeito possível E o céu está chegando Em nome de Jesus Nós terminamos o último bloco Tocando num assunto muito interessante A nossa amiga aqui, Ângelo Falou sobre como às vezes A gente tem um filho Uma filha que está muito parada em casa Ligada em tecnologia Não estou falando só em televisão Não estou falando só em tablet Não estou falando só em celular Tem muitos outros modos aí Videogame, enfim E para tentar fugir disso Aí a gente mete a criança Para fazer uma ruma de coisa aí Que não faz Achando que vai resolver, né? Vou botar ele para fazer 70 coisas Porque ele não gasta esse tempo em casa No celular Bom Sim Mas será que você não está aproveitando Essa oportunidade Para não lidar com o problema Com o seu filho, entendeu? Está mascarando o problema Não quero enfrentar meu filho e resolver Então eu vou arrumar outra coisa Para ele fazer Para ver se essa outra coisa Resolve o problema por mim É isso? É Tem um pouco esse aspecto, né? São as Os Auxílios aí de função babá É De função papai e mamãe, né? É Porque na verdade Hoje eu vejo uma cultura Que é muito preocupada em ter Então o que eu posso proporcionar? É Em conhecimento Em material Então é o ter É o ter É o status É o ter, né? E o valorização do ser tem se perdido Então assim Muitas vezes os filhos chegam na adolescência E até mais tarde um pouco E não cultivaram diálogo entre família Aí você vai perguntar Mas Peraí Isso é agora? Não, sempre foi assim Nunca conversei com a minha mãe Nunca conversei com o meu pai Exatamente Né? Então assim Importante chegar em casa e perguntar Como é que foi seu dia, meu filho? Ah Tenho direito de falar ou não Mas você está ali interessado Em manter diálogos Né? Manter uma vida familiar saudável Que precisa ter esse momento De estar juntos Né? Não no quarto Não no quarto Outro na sala Outro no zap Outro no sei Enfim Está junto ali Nem que tenha conflito Mas isso é importante É porque escola não dá limite Sim, conflito Escola não é para dar limite Academia não é para dar limite Quem tem que dar limite Quem tem que educar É pai e mãe Sim Auxilia? Talvez Mas valores e limites É em casa, né? E eu vejo assim Que isso tudo Que nós estamos falando E que ela acabou de falar É respeito, né? Quando eu respeito o outro Né? Eu dou limite ao outro Quando é meu filho Quando é uma criança Quando eu respeito o outro Eu dou oportunidade ao outro Da criança brincar Da criança ser o que ela precisa ser naquele momento Ter a sua infância Ter o seu desenvolvimento respeitado Eu acho que, Vani Eu acho que isso é aquela máxima, né? Faça com o outro Que você queria que fizesse com você Você quer que seu filho te respeite? Você nunca sentiu isso? Tenta respeitar ele Sim, pede desculpa Porque a gente erra, né? Quantas vezes eu pedi desculpa Você prefere estar certo ou ser feliz, né? E ela falou uma coisa que eu acho muito importante O fato de pedir desculpas Eu acho fundamental Porque tem pais que acham que Aquele rigor Aquela... É de cima pra baixo Aquele autoritarismo Vai ser como eu quero E ponto final É medo É imposição do medo É imposição Entendeu? Não do respeito Não do respeito, né? A criança com medo e sem respeito algum E sem respeito algum Aí não tem limite A criança vê, olha o pai Olha o pai aí Meu pai chegou Não tem respeito Mas tem medo Isso não é bom É E aí a criança não quer estar perto, né? É E o que é interessante Ela falou algo Que é interessante analisar Às vezes A gente A criança tá ali Presa num tablet Num celular E você fala assim Pô, eu preciso Unir mais isso aqui A família tá junto com Minha esposa, meu filho Vamos sentar à mesa Todo mundo Senta aqui todo mundo na mesa Pra almoçar É isso aí Só que tudo bem Beleza, isso tá certo Só que o pai tá no celular A mãe também E o filho também Às vezes tá todo mundo fora do celular Mas a TV tá ligada na sala E tá todo mundo almoçando Não tem interação Não tem conversa Precisa ter uma interação Nem em casa eu imponho isso A situação de almoçar Tomar café E jantar Todo mundo junto Na mesa Conversando Na minha casa também é assim sempre Porque é o momento que a gente se conhece É verdade Você conhece o seu filho Você sabe qual foi o problema Que o seu filho teve durante o dia E às vezes esse é o único momento Que você tem em casa Entendeu? Porque às vezes a gente chega em casa E o filho já dormiu Por quê? Porque de manhã tem que estar em pé Seis horas da manhã Pra cumprir Uma agenda lotada E a gente Deixa passar momentos preciosos Mas sabe o que eu acho tão interessante Que eu acho bom a gente colocar aqui também Porque A mídia A coisa da Faz aquela Que o teu filho tem que ter uma agenda lotada Também a gente tem que ver esse outro lado E às vezes os pais Pra cumprir isso Acham que tem que ser assim Então aquele pai Que tá permitindo Que o seu filho brinque Que ele interaja Que ele Pega a panela Rasga o papelão E bote a sua roupa E o seu salto E o seu batom Enfim Ele tá correto Ele tá certo Criança tem que ser criança Menino tem que ser menino Menina tem que ser menina E eles tem que interagir Entre menino e menina Pra aprender Pra ser Pra se respeitar O pai hoje pra fazer isso Ele tem que Olha só Ele tem que lutar contra o sistema Por quê? Isso Mas tem que ser firme E lutar contra o sistema sim Porque o filho vai pra escola E vê todos os amigos Um faz isso Outro faz aquilo Aquilo E ele não pode se sentir excluído Então o pai tem que ser firme E fala Filho Ser criança é isso aqui É É isso aqui Aquilo lá É a mídia que impõe É a sociedade que tá impondo Ser criança é bom ser assim Vai se divertir Vai brincar Então ele tem que ser firme No que ele entende Que é importante É um aspecto que eu acho fundamental Assim E que isso eu posso falar Porque meus filhos Todos foram muito Lidaram muito com esportes Entendeu? Eu acho fundamental Sim Sobrecarrego Poxa que coisa linda Vai deixar a criança Fazer uma escolinha O que é que tu queres Meu filho? Isso, pergunta Tu quer jogar vôlei Tu quer jogar tênis Tu quer jogar Agora tem beat tênis Vou fazer propaganda Que meu filho é um campeão De beat tênis Olha aí gente Vamos fazer um espaço feminino Sobre beat tênis É, nunca falamos né Mas eu te digo assim Então assim Vou até falar agora Sim, sim O meu filho Eu moro num condomínio Onde ele teve a oportunidade De praticar tênis Então eu vejo que o ambiente faz muito E o esporte cria uma disciplina na pessoa Sim, cria uma disciplina Então onde quer que tu viva O que é que te propicia ali? Vôlei? O que é que te propicia? Futebol? Peteca? Seja o esporte que for Gente, até xadrez é esporte Fantástico Olha o xadrez é uma coisa fantástica na vida do ser humano Que ele repercute na tua aprendizagem E deixa a criança escolher Eu acho que esse escolher é muito importante Porque hoje em dia, por exemplo A academia é um espaço fechado onde tem exercício Mas tu paga aquele valor absurdo E tu tem direito a N esportes diferentes Mas às vezes o pai diz Não, porque eu tô pagando eu tenho que fazer tudo Exatamente Tem que fazer tudo porque eu tô pagando Porque eu tô fazendo tal sacrifício Porque só esse esporte que ela gosta Não queima a energia dela toda Então tem que fazer tudo E cadê o equilíbrio aí? Você chega no trabalho e tem que resolver o trabalho de todo mundo que tá lá dentro Pra ganhar o salário que você ganha? Não, você ganha o seu salário fazendo o quê? Aquela uma coisa que você foi contratado pra fazer Então às vezes a gente vai lá Eu vou botar meu filho na natação Mas descubro que lá faz N outras coisas Ah, então já que ele é o famoso Já que faz tudo Tem um pacote, né? Vai, moleque Vai e chega em casa pronto pra dormir Às vezes até já dormindo, né? O que que isso pode, enfim? Tudo, pode tudo Pode tudo Porque causa uma sobrecarga Mas eu quero que a psicóloga fale nesse momento Ela causa uma sobrecarga E tem aí a falta de respeito mesmo, né? De ouvir Porque eu acho assim Assim como nós muitas vezes contratamos um serviço Experimentamos e não gostamos A criança também Então tem a imposição que foge o respeito Legal, legal, legal Então como é legal Meu filho, como eu faço com a comida? Experimenta, se você não gostar, mamãe não dá mais Aí come Gostei, mamãe Pô, tá vendo? Precisa experimentar É, não tem que comer tudo Como? A gente não gosta de tudo, né? Ninguém gosta de tudo Graças a Deus Eu acho ótimo que as pessoas sejam diferentes Não, eu acho que até isso Fala a personalidade da criança Isso é crítico, gente Sim, e as crianças são diferentes nesse aspecto As inteligências são múltiplas Começam por aí Exatamente Então umas são mais corpóreas Vão gostar de esporte Vão gostar Outras vão ser mais intelectuais Musical, matemática, linguística É, meu filho gosta de matemática Quatro anos Ele fala, mamãe, me põe na escola de matemática Ai, que delícia Meu filho, eu fico assim Esse não foi uma coisa que ela se dotava Será que ele sabe mesmo? Eu fico na dúvida Eu falo, mas o que é? Ele gosta de números, mamãe E aí já vi que tem um viés aí, né? É, fantástico Gosta de números Gosta de montar coisinhas Então já tem um lado aí que talvez Investir nisso, né? Desenvolva, né? E ele pede Ele fala, mamãe Ele gosta muito de dançar Ele é muito corpóreo Legal, legal Então já tem pedido algumas coisas Mas ele tem mostrado interesse Eu acho que o interessante é isso Quando a criança pede Quer dizer que ela está pronta para isso A minha filha também tem quatro anos Então eu estou experimentando isso agora com ela Dois semanas eu botei ela para começar a estudar Antes ela já fazia outras atividades Mas não estudava ainda E eu não sei se é insegurança de mãe O que é Mas eu sempre tive na minha cabeça uma coisa assim Eu só vou colocar minha filha para estudar Quando ela conseguir me dizer o que ela faz na escola O que é isso estudar, que quer dizer? Escola Ah, está na escola Quando ela conseguiu me dizer Mamãe, olha Hoje fizeram isso, isso e isso comigo na escola Eu gostei disso Eu não gostei daquilo Tem duas semanas que ela está estudando O primeiro dia da adaptação Era para ela ficar 20 minutos na escola Ela saiu 5 e meia da tarde feliz da vida Que bom E eu falei para a mãe Mãe, mãe, né? Mãe, pelo amor de Deus A minha filha nem olhou para a minha cara Ela não quis saber de mim Ela, filha Essa é a diferença de não botar uma criança na escola Quando ela está pronta para ir para a escola É exato Entendeu? Quando é a hora Ela está precisando interagir com aquelas crianças Não vai ser traumático para a criança Vai ser ótimo Ela adora ir para a escola Que bom Entendeu? Então a gente saber É entender a criança Assim, olha É isso que eu quero e eu estou pronta Me põe para fazer isso, né? Mas muitas das vezes a gente age como Eu vou ser bem sincera Ela age como um carrasco com nossos filhos Achando que tem que ser tudo na nossa hora Porque eu sei Porque eu já vivi Ó, tem que ser assim O que foi bom para a gente Esquece de falar assim Cada pessoa é uma pessoa Esquece de perguntar O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar handball Legal Eu vou caçar um lugar Onde tem handball para você fazer Mas a gente sempre quer impor Não, handball não é legal não Faz vôlei que é melhor E outra coisa importante a gente comentar A gente falou como se fosse um filho, né? Mas as famílias têm vários Eu, por exemplo, tenho quatro filhos Graças a Deus, cada um tem a sua maneira de ser Eu acho fantástico E isso é muito importante Porque tu tem que ter um olhar diferenciado Legal Entendeu? Olha, eu vou te segurar aí Porque a gente tem que ir para o break Mas já já a gente volta E continua falando sobre isso Porque isso é muito interessante E mais ainda, importante Segura aí que já já a gente volta Voltamos com o Espaço Feminino Hoje o programa está muito bom Estamos falando sobre crianças com agendas super lotadas E terminamos o último bloco Falando como cada pessoa é uma pessoa E não é porque saiu de dentro de você Que vai ser um mini você A gente é individual E cada um é de um jeito E esse é o barato da vida, né? Já a pessoa se fosse todo mundo do mesmo jeito Robôs Horrível que seria Do ponto de vista psicológico Eu acho que existe uma coisa maior Para se falar sobre isso, né? Sim, é Tem aí uma Digamos um Uma tendência Um padrão Só que a normalidade Ela não é padronizada Ela é individualista Caraca, bonito Gostei É perceber que tem isso Não quero um mini adulto Eu quero uma criança feliz Saudável Psico Social E criança saudável Vai gerar um adulto saudável Um adulto saudável Sim E criança saudável Às vezes dá um trabalho Porque não vai ter os recursos aí Então é investir tempo É investir atenção Às vezes não é dinheiro, né? Gente Cortar a unha A gente quer ser mãe terceirizando Né? Quer ser pai e mãe Que eu digo Terceirizando aquilo que é Inerente ao papel Fundamental Meninas O programa voou E já estão me mandando Chamar a música Mas eu queria dar um espaço Para vocês Eu vou Eu vou Eu vou pegar um pedaço Da tua música, tá? Me desculpa Mas considerações Finais e rápidas Para uma mãe Que está assistindo aí De repente Se enquadrou aí Nessa 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 situação Não tenha medo Legal Porque às vezes o medo Te impede de ouvir Um instinto que é maternal E aí você fica querendo Atender a uma sociedade Então não tenha medo De às vezes errar mesmo Né? Mas ali Não somos super mães, né? Ali dando atenção Sendo que é possível Legal Respeite seu filho Deixe ele ser criança Que ele viva a sua infância Porque ele A gente sabe que nós Seres humanos Temos as nossas fases De desenvolvimento Não vamos criar Queimar etapas Meninas e meninos Foi um prazer Conversar com vocês hoje Todos nós somos grandes crianças Que entremos no reino do céu Como crianças Porque a inteligência A sinceridade deles Jamais se viu E é uma coisa a ser preservada Priscila e Ivânia Muito obrigada Pela participação de vocês Obrigada Ângelo Também Você que está em casa Muito obrigada Por participar do nosso bate-papo Ligar sua TV pra gente Eu só deixo entrar em casa Quem eu respeito E quem eu amo Então eu valorizo muito você Aí dando audiência E me deixando entrar na sua casa Até o próximo Espaço Feminino E você fica com a música É Vitória do CD Fique à vontade Fique à vontade, Ângelo Obrigado Vamos lá Pra batalha Quem está na frente É o General Jeová Vamos lá Marchando Pois contra ele Mal nenhum se achegará Pois ele é O poderoso Maravilhoso Leão da tribo de Judá Sai da frente Inimigo Que acabou de chegar O exército de Cristo Não importa a batalha